Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso espacinho. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, por estar aqui começando a semana junto da gente mais uma vez, graças a Deus. Obrigado com saúde e energia. Vamos lá, mano, e mais Assassin's Creed, né? Como eu comentei com vocês, às vezes aparecem coisinhas pequenininhas que a gente espera para poder fazer um conteúdo um pouco maior, para gerar um vídeo completo. São as novidades de Assassin's Creed durante a semana que eu acabo reunindo e trazendo para vocês e a gente tem algumas coisinhas para poder falar dessa vez e algumas são bem interessantes. Peço para você, por gentileza, que fique até o final desse vídeo. Se você gosta de Assassin's, a gente tem algumas coisinhas para falar e para mostrar aqui hoje. Espero que você goste do conteúdo, né? E vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar a nossa tela principal aqui. Vamos lá, beleza, ó. Ih, cadê minha câmera? Tá aqui. Beleza, vamos lá. Um salve para o nosso maninho do Assassin's Creed News, tá? Lá do Twitter, o Levieux, que sempre está aqui postando coisas, né? De que ele acha na internet e tal e a gente acaba usando isso muitas das vezes para fazer os nossos vídeos. Obrigado, maninho. Tamo junto. É nóis. Bom, ele publicou agora recentemente aqui a seguinte frase. Espera, o quê? No que eles poderiam estar trabalhando agora? Será o Codename Nebula? Vocês já vão entender o porquê. Essa publicação aqui, ó, foi uma resposta que deram, né? Sobre uma publicação dele mesmo e tal. E aqui, galera, olha que legal. Aqui nós temos a Ubisoft Bourdieu, né? Há três horas atrás, publicando no... Aí eu não sei dizer, vocês me falem, tá? Se é Tinder, se é... Sei lá. Tinder não, mano. Olha eu viajando com Tinder. Se é a... Como é que é o nome, mano? Ai, caramba. Aquele site lá que coloca currículo, mano. Nossa, eu sou muito ruim nessa bagulha, mano. Sou muito ruim. É... LinkedIn, mano. LinkedIn. Mano, é Tinder, velho. Bom, vamos lá. Eles publicaram recentemente aí, há três horas atrás dessa publicação que a gente tá vendo aqui, uma nova vaga, né? Pra emprego dentro da Ubisoft Bourdieu. Sobre a produção de um novo Assassin's Creed, cara. A gente sabe que existem vários projetos, né? Da franquia Assassin's Creed ainda não, né? Oficializados, mas sim rumorizados, né? E eu não sei... Não sei não, cara. Mas isso aqui pode significar duas coisas. Primeiro, que a Ubisoft Bourdieu, que tá fazendo Mirage, né? Está com o game praticamente pronto, né? A gente já está próximo do game Iair, a Gold, né? A compilação e tal e distribuição. E já estão procurando profissionais pra trabalhar no próximo projeto que eles vão abordar. Não sabemos qual vai ser, mas lê comigo isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês poderem... Vamos lá, ó. Dentro da equipe de produção de um novo Assassin's Creed, as suas principais missões serão... Repito. Dentro da equipe de produção de um novo Assassin's Creed, as suas principais missões serão... Gerenciar a criação de conteúdo de level designer padrão e de alta qualidade... Mundo, IA, ingredientes, progressão e etc. Criar fluxos de comunicação claros e sólidos com os diretores de design, produtores e programadores pra melhorar a criatividade, planejar prazos e planejar requisitos técnicos. Realizar protótipos de gameplay e compartilhar eles com as equipes envolvidas, arte, som, animação e tal. Fornecer treinamento técnico pra level designer com documentação acessível e exaustiva e tópicos de discussão dedicados pra garantir a aplicação das melhores práticas e atualização de metodologias... Enfim. Galera, basicamente é isso mesmo. Os caras já estão, né, contratando gente pra trabalhar em um novo Assassin's Creed. E ali o maninho do Assassin's Creed News perguntou, pô, o que será, né? Será o Nébula? O Nébula, pra quem não tá ligado, existe um rumor sobre um Project Nébula, né, que aparentemente vai ser o primeiro Assassin's Creed diferentão, né, de todos no quesito em abordar temas diferentes em um mesmo jogo. Ah, mas a gente tem lá o Crônico. Não, não é isso, cara. A gente tá falando aqui de um AAA, tá ligado? É, não aquele lance que a gente viu lá no Crônicos. Aparentemente, esse tal projeto chamado, né, Nébula, por enquanto, ele vai abordar Mediterrâneo, vai abordar a Índia e vai abordar... mais um... mais um lance lá que eu não lembro, galera, se era Asteca, se era Inca, não lembro ao certo, mas vão ser, a gente já falou sobre ele aqui no canal, basicamente vão ser, né, três temas em um só. Não sabemos se vai ser uma única história do dia moderno, onde o cara vai visitar três antepassados, se vão ser três histórias diferentes que ao final vão se conectar. Não fazemos ideia, mas tecnologia hoje, pra criar mundos e mundos dentro de um único jogo, existe, né? Então, não sabemos se é esse o caso aqui. Mas fato é que a Ubisoft Bordeaux, que é responsável pelo Assassin's Creed, Mirage já está contratando gente pra um próximo jogo. Repito, isso pra mim significa que o jogo já está praticamente pronto, Mirage, né? Logo a gente vai ter novidades, inclusive vai ter a Gamescom aí, a Ubisoft vai participar, vamos trazer, né, tudo que eles abordarem lá e tal, né? E significa também, né, que um novo Assassin's Creed em breve possa ser oficializado, né? E vamos ficar de olho, vamos ficar de olho pra poder entender e descobrir sobre todas as novidades aí. Bom, a primeira coisa é isso aí, tá? Quero que vocês comentem, caso vocês, né, saibam, queiram, né, falar sobre o que vocês acham e tal. Eu achei bem interessante isso aqui que publicaram. Bom, outra questão, galera, é isso aqui, ó. Vocês conhecem esse cara, a gente já falou sobre ele aqui, é o Brandon Angelidis. Ele é o cara responsável pela trilha sonora de Assassin's Creed Mirage. Olha a cara dele de feliz, de quem está produzindo uma trilha sonora cabulosa, né? Ó, tem algumas fotinhas dele aqui, olha só. O cara produzindo Assassin's Creed Mirage, olha aí, mano, né? Ele é o responsável por isso, tá? E recentemente, recentemente não, né? Praticamente aí, ó, agora, a meia hora, ele fez uma publicação aqui que eu não entendi muito bem, tá? Ninguém entendeu, mas ele deu uma data. Saca só, deixa eu até tirar a música que tá rolando aqui no... Ao fundo, pra que vocês possam ouvir, tá? Ele fez uma publicação, tudo em preto aqui e tal, E tá rolando aqui um som, olha aí. Vou até aumentar. Tá rolando um bagulho esquisito, ó. Quer ver, ó? E ele coloca uma data. Olha aí. Dia 17 agora. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa. No final, aparece até uma imagem aqui, eu não consigo... Pixelada, né? Eu não consigo ver o que que é. Tô olhando aqui a distância, mas aparentemente não... Mas deve ser alguma coisa, obviamente, senão não estaria aqui nesse frame, né? Mas eu não sei o que significa esse som. Só sei que dia 17, ele vai mostrar alguma coisa, né? Lembrando que dia 17, a própria Beauty Arts, eles vão mostrar pela primeira vez a sua nova estátua da coleção Animus. E dessa vez vai ser uma estátua do Bassin. Deixa eu colocar aqui e mostrar pra vocês, ó. Saca só, olha a publicação deles. Ele está pronto pra desistir de quem ele pensava que era e se tornar parte da Beauty Arts, mano. Bem-vindo ao Animus Bassin. Nessa quinta-feira, dia 17, eles vão estar mostrando a nova estátua da coleção Animus. Pra quem não tá ligado, pessoal, a coleção Animus deles é aquelas estátuas 1 pra 4, gigantesca. E por que Animus? Porque todas elas simulam, né? O Animus criando a imagem do personagem, onde nessa simulação é toda cheia de luzes. Eu acho que vocês já viram em algum lugar ou alguma vez a gente comentando e mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. A última que foi lançada, a mais recente, foi essa daqui do Connor. Saca só, ó. Mano, que absurda essa estátua. Olha aqui os bagulhinhos de gelo, ó. Na verdade, é o Animus criando a estátua. Isso aqui tudo acende, ó. Imagina, mano. É uma estátua 3x4, absurda, gigantesca, linda de... Olha isso aqui, velho. Se vocês entrarem aqui no YouTube e procurarem, né? Por Assassin's Creed, Peel Arts, Animus, vocês vão ver um monte de... Ó, aqui, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui rapidão, rapidão. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Mano, olha só isso aqui. Esse aqui é a do Connor, tá? Mano, olha isso aqui. É 1x4, galera. É enorme. Enorme. E os detalhes são absurdos. Aqui no Brasil, eu vi uma vez na Iron Studios... Duas vezes na Iron Studios, estátuas dessa coleção por 7 mil, mano. 8 mil. É muito caro. Oi, Ubisoft. Podia fazer a boa aí, né? Mano, olha isso. É absurdo, cara. É absurdo. É lindo. E existem várias dessas estátuas. A mais linda, na minha opinião, é a estátua do... Do Kenway, cara. A do Kenway é a Tara. É o sonho de consumo. Olha como o bagulho é lindo. A do Kenway é linda, cara. Eu acho que é a mais... De todas elas, né? Na minha opinião, é a mais pica das galáxias, mano. Entendeu? Eu quero pegar uma... Olha isso aqui, cara. É absurdo, né? E quinta-feira, eles vão revelar a estátua do Basin. A estátua de Assassin's Creed Mirage. A estátua da coleção Animus feitas pro Basin. Se eu tô ansioso, meu irmão... E pra fechar, galera, eu quero mostrar pra vocês as novas imagens do RPG de mesa, né? Que divulgaram entre ontem e hoje. Assassin's Creed vai ganhar um novo RPG de mesa. Já tem a pré-venda e tal. E divulgaram novas artes, né? Com todos os assassinos principais e tal. E eu achei elas incríveis. Embora não esteja na qualidade mais cabeluda, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês algumas delas, né? Que eu achei linda demais, mano. Olha só. O Ezio, aparentemente feito ali com pintura, né? Achei muito bonito. O Ezio usando o traje, que na minha opinião, já falei pra vocês, é o traje mais bonito que tem, né? Aqui nós temos uma imagem nova do Basin, cara. Olha que top essa imagem do Basin com as duas armas, a câmera pegando meio que de cima, o vento batendo no traje. Achei muito legal. Essa daqui daria uma estátua absurda. É uma imagem do Altair, né? Utilizando aí, montado em cima de alguma igreja, alguma coisa assim ali do Acre, sei lá. E uma águia, cara. Por incrível que pareça. Galera, eu não sei, não. Eu posso estar falando uma besteira pra vocês, mas eu gostaria que vocês opinassem também. Eu acho que num possível remake de Assassin's Creed, lá de 2007, o Basin, o Basin, o Altair, ele vai sim ter a companhia de uma águia, pra gente ter a opção do drone águia lá, tal. Já não é a primeira imagem que eu vejo, né? Com ele junto de uma águia. E eu acho que isso aí seria uma adição legal. O que você acha? Comenta aí. Uma imagem agora do Arnaud, bem legal também. Uma mão à espada, outra arma, bacana. Shao Jun, cara. Shao Jun. É a única que apareceu. Não teve do Nicolai, não teve do Abrasmir, né? E da Shao Jun apareceu. Bom, não sei. Seria o sinal de um futuro jogo só com ela? Não sei também. Eu adoraria. Muito, por sinal. Jacob, né? Forgadão. Aqui, Kenwin. A musa da franquia. Baiecão-picão brabo. Naquela cena em que ele tá sonhando, né? Atirando as flechas mágicas lá. Mano, AD, brabíssimo. Cassandra. Connor, né? Numa pose bem clássica. Eivor, com aquela pose dela da estátua, né? Da estátua de colecionador. Que, se eu não me engano, a edição de colecionador tem essa Eivor aqui. Eu achei bem legal, né? Como eu falei pra vocês, são coisinhas pequenininhas que vão aparecendo durante a semana. E eu vou trazendo um compilado delas pra poder mostrar e falar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, eu adoraria a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente falou. Comenta aí. Beijão no coração. Até amanhã. Até amanhã não. Até daqui a pouco, né? Às 20 horas tem live. Eu quero ver você lá junto com a gente hoje. A gente vai estar jogando Assassin's Creed Brotherhood. Tá uma delícia. Vem com a gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.